Olá, no Boletim da Saúde de hoje tem reportagens sobre pedra na vesícula e ainda os riscos no consumo de bebidas energéticas. Cálculos ou pedras na vesícula provocam fortes dores e podem levar à cirurgia de retirada do órgão para evitar novas crises. Saiba sobre este problema na reportagem. A vesícula está bem na saídinha do fígado e ela é uma bolsinha que serve para guardar a bile produzida pelo fígado com o objetivo de ser liberado para o intestino na hora certa. Na hora que precisar fazer digestão, principalmente das gorduras. Alguns indivíduos têm uma tendência, isso já genético, hereditário, independente do percome, dos hábitos de vida, dessa bile ficar mais espessa e formar uma lama, uns gruminhos. E esses grãozinhos, essas areinhas podem se consolidar em pedras. Essas pedras podem ser microcálculos ou micropedras ou cálculos maiores ou um cálculo único. Eu sentia muitas dores abdominais e elas foram piorando ao longo do tempo. Essas dores foram só piorando, piorando, até que chegou um ponto que um dia eu tive uma crise muito forte, senti uma dor abdominal nessa parte superior do abdômen e cheguei no hospital e não conseguia nem andar direito. Eu tinha várias pedrinhas na vesícula, por isso que eu sentia tanta dor. Dor no lado direito do abdômen, vômito, febre, icterícia, que são a pele e os olhos amarelados e crise de cólica biliar desencadeada por exagero no consumo de gorduras. A vesícula, a partir do momento que produz cálculo, mesmo que esse cálculo saia, vai produzir de novo. Infelizmente, a medicina não evoluiu para nenhum remédio que dissolva esses cálculos. Nada que a gente vá fazer vai evitar de ter cálculo, formar novos cálculos na vesícula. Então, a tendência de ter que tirar a vesícula em algum momento para esse paciente não ter problema é uma realidade. Indicações cirúrgicas para a retirada da vesícula. Paciente que já teve crise de cólica biliar, paciente com pancreatite biliar ou pacientes idosos. Alguns organismos não têm a capacidade de processar substâncias energéticas. Por isso, o consumo deste tipo de bebida acaba fazendo mal à saúde. Eu precisava de alguma coisa para ficar acordada. E eu tomei meia lata de energético. Eu comecei a sentir meu coração muito acelerado. E eu comecei a tremer e a sua frio. Eu já estava, assim, suando frio. A mão pingava. E gelada, muito gelada. E aí eu fui ao hospital. Fiquei um dia em observação. As bebidas energéticas são bebidas que contêm algum tipo de substância química que ativa o seu sistema nervoso. Como a cafeína, por exemplo. Nós temos aí o café. Nós temos aí o tererê. Nós temos o chimarrão. O chamate. O guaraná em pó. Algumas pessoas nascem com a característica genética de fazer a cafeína permanecer no sangue por mais de três dias. Mas, mesmo aquelas pessoas que não têm essa característica, precisam tomar cuidado ao consumir este tipo de bebida. O exagero é prejudicial à saúde. Um dos principais sintomas é o aumento da frequência cardíaca. Ou seja, a pessoa vai ficar sentada e o coração vai bater muito rápido. Uma segunda coisa que ela pode observar, uma dor de cabeça latente atrás dos olhos também acontece e latejando aqui do lado. Significa que a pressão possivelmente vai estar alta. Uma terceira coisa que pode acontecer é uma fadiga imensa depois de algum tempo. Pode acontecer também da pessoa ficar muito estressada e afetar também a memória, chegando até em casos de demência. Quando há consumo de bebidas energéticas, é recomendado aumentar a ingestão de água para que o corpo consiga filtrar as substâncias que fazem mal à saúde. É, na verdade, que eu sei que eu não posso tomar mais. Acompanhe outras notícias pelo portal e pelo blog da saúde. Para ouvir reportagens de rádio e podcasts, vá em soundcloud.com.br Ministério da Saúde. Acesse também as redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Até o próximo Boletim da Saúde. Muito obrigada pela audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto